Hoje eu trabalho com atendimento em domicílio, né? Por toda São Paulo, Alphaville, São Caetano, Osasco, enfim... Grande São Paulo, grande CP! Até uma hora e meia de distância assim eu tô indo, né? Pra essas cidades aqui mais próximas. E tem alguns pontos também de atendimento, como na Zona Norte, em São Caetano também tem um ponto de atendimento, mas clinicando total. O que é um ponto de atendimento? Por exemplo, em São Caetano tem um laboratório que quando eu preciso marcar consulta, eu marco lá. Caso a pessoa queira ir no laboratório, senão atende em domicílio, entendeu? Na Zona Norte é a mesma coisa. Por exemplo, se o animal tá com dificuldade respiratória, precisa de um raio-x. Ao invés de ir em domicílio, eu já marco no laboratório que aí já faz os exames. Facilita. Com certeza, pros dois lados, né? Pros dois lados, é, exatamente. Bacana. E o que você atende? O que você mais atende? Ah, o que eu mais atende é algo. Não sei, mas... É ave? É ave, o que você achou? Coelho? Achei que era coelho. Não. Não. Coelho acho que é na clínica que mais chega, né? É, a maioria das clínicas de silvestres atendem muito coelho, assim, é mais de 50%. Eu acho que eu atendo, assim, uns 70% de ave, uns 20% de répteis e os outros 10%, aí vai coelho, porquem da Índia, chinchila, hamster. Caramba, o seu meio que você construiu, o seu nicho comercial, focou mais nas aves e nos répteis, que é o que você mais gosta, né? Que é o que eu mais gosto, exato. Pode crer, então você deu uma direcionada. Coelho hoje em dia, mas nunca tive. Só os adotados também, né? Aquele coelho paraplégico? É, a Paçoca, que eu adotei a Alphaville. Ela caiu da varanda e o cara queria eutanasiar ela, aí eu adotei. Aí tô com ela até hoje, uns 2, 3 anos já. E ela é agressiva. Vou trocar a comida dela, ela me ataca. Caramba, que bem agradecida essa coelha, né? Foda. Que legal. E aí, o que mais você quer saber? Ah, eu quero saber qual que você mais gosta de atender desses aí. Putz, hoje em dia, o que mais me atrai seria um répteis diferentes, né? Porque, por exemplo... Naja de Brasília, né? Não, eu nem vou. Cara, se o cara vier pra gente falar que tem uma Naja pra atender, eu... Você sai fora, você não vai? Não, não vou. Ó, pra você atender um animal pessoente, você precisa ter equipamento, né? Pra poder atender e, de preferência, também não estar sozinho. Segundo, segundo não. Terceiro, quarto e quinto. Não, que não tem soro, né? Então, assim... Não era nem pra estar lá. Exato. Se eu vou atender uma Naja e, eventualmente, ela consegue me dar o bote, meu, aquele abraço. Porque o único soro que tinha no Brasil foi usar num menino. Ele gastou a chance. Ele gastou no Brasil inteiro, podia uma pessoa ser picada e avisar os outros, né? Sem morrer antes. E foi ele. Agora eu não vou. Imagina, o bicho me pega, eu morro. Aí, o que valeu? Nada. Uma bela consulta, né? Vou sair no jornal, só. Agora é a ideia. Mas o que são répteis diferentes que você diz assim que a galera tem? O que você já viu assim de legal? É, o que eu atendi assim de legal, o monstro de gila, que é... Também é venenoso. É, não, é. Ele é peçonhento, mas ele não tem mobilidade, né? Uma Naja, ela é rápida. Esse monstro de gila, ele é um lagarto. Ele inoculou peçonha se ele conseguir te morder e ele é super travado e absurdamente manso também. Obviamente, não é pra ficar manipulando, né? De qualquer forma, mas fazendo a contenção certa, absurdamente difícil dele conseguir te atacar. Mas esse foi um dos muito loucos, que eu não achei que eu fosse atender um dia. E aí, do nada, o caralho, eu tenho um no gila. Eu falei, eu vou. Ia de graça, ainda bem que eu não falei. O que? Não, tô zoando. Eu falei, eu ia de graça. Ah, você ia? Não, lógico que não. É atendimento. Mas que eu fiquei feliz, eu fiquei. Eu fiquei, meu. E esse mesmo cara tinha uma Morelia viridis. Que é uma... É uma verde arborícola que parece a cobra-papagaio, né? Que a gente tem aqui no Brasil. Uma piton, né? É. Meio... É, exato. Só subói, assim. É. Piton meio só subói. É, sabe a Caninos Coralos? Coralos Caninos. Coralos Caninos, é. Isso. É, bem parecida. Coralos Batese. Sim. Exato. Tem várias cores, né? É, a Morelia viridis tem amarelo, azul, verde. Pode crer, acho que é louco. É, muito louco. Acho que veio aqui. Essa era verde. E o cara é um maior caloteiro, hein? É mesmo? É mesmo. Denúncia que pôde a tela, velho. Ele me pagou. Vamos botar tudo aqui. Ele me pagou, mas demorou. Demorou. O senhor gosta de receber um calote, hein? Não, esse foi um dos únicos que eu me lembre, tá? Olha quem fala, comprou câmera na internet e não recebeu até hoje. Câmera não, celular, não foi? Aí, ó. Olha, isso foi. Exato. Eu recebi calote mesmo, só foi esse. Graças a Deus. Quase tá saindo um outro aí, mas vamos ver. Como? Vamos esperar pelos próximos capítulos. Não, não, eu tava brincando. Não foi de atendimento, mas enfim. Era outra história. Ah, lembrou? Lembrou? Lembrei, é. Lembrei, é. É, acontece. É. Calotezinho ali, uma aqui. Vai juntando, né? Vai juntando. Uma hora dá o celular, que eu perdi. Já deve ter dado bem mais. Porra, bicho. Dá o pessoal que dá o calote, né? Não em mim. E qual foi o... Bom, você falou que o que mais te surpreendeu foi o monstro de gila. Foi. O monstro de gila e a morelia foram os animais mais diferentes. Foi o combo? Que era tudo no pessoal? Não, foi um dia e depois no outro dia. Ah, tá. É, mas era no mesmo local. Tá bom. Agora, vamos às histórias. Qual foi a melhor história de atendimento, assim? A melhor história de atendimento? Não, mas você tem que... Especificar. É. Puxa um pouco. Hum, aqui você mais ficou com o cu na mão, assim. Que deu uma merda. Que deu uma merda? Eu já fiquei com o cu na mão de atender em um local que eu não vi no GPS antes de onde era. E eu tava, mano, do nada numa estrada de terra, tipo, num local bem... Era o traficante que te chamou, tá ligado? Não, sei lá, alguém me chamou pra um site e vão me sequestrar. Mas não, era a casa da pessoa mesmo. Era um local, tipo, você saia da cidade, andava num negócio de estrada de terra, assim. Aí, do nada, você saiu num condomínio. Tipo, aí, beleza, tinha umas casas lá, mas era meio de noite, eu fiquei meio... Meio pano. Meio travado, é. Eu falei, vixi, é hoje.